Vamos falar de previsão do tempo, que é um assunto bem mais tranquilo para você sair de casa, né? Olha só, ontem nós comunicamos sobre uma frente fria que estava aqui no estado, só que essa frente fria passou bem rapidinho, já subiu para a região sudeste do país, ali em São Paulo, onde está chovendo, mas por aqui, mesmo ela passando, a umidade continua aumentando por conta dos ventos quentes e úmidos que vêm lá do norte do país. Por isso, o dia hoje já começou com sensação de mais calor e assim deve ser essa quarta-feira quente, o sol aparece entre nuvens em vários momentos do dia e ainda, olha só, tem uma chance de chuvisco, tanto agora cedo como à noite, mas naquele chuvisco mesmo, é chuva muito pouco, um volume muito pequeno caso caia. A gente tem essa indicação no nosso mapa, olha só, que a umidade, ela está principalmente aqui na região sul, no centro e a gente tem um tempo mais seco lá na cidade de Londrina, mas como esse limite de umidade aqui está bem pertinho da gente, alguns radares indicam a possibilidade de chuvisco para a gente sim, de manhã e à noite. Então vamos ficar esperto aí de campana, né? Porque pode cair essa água. Vamos dar uma olhada nas temperaturas, que também já é uma ideia de como sair de casa, né? Mínima de 17 hoje, chegamos só até 27. Amanhã a mínima continua nos 17 e vamos até os 26 graus. Nas outras cidades, Maringá, por exemplo, tem mínima de 16, Cascavel de 17, Curitiba só chega aos 20. E no litoral, a máxima chega aos 23 graus, Cascavel, Curitiba e litoral com chuva forte. Agora, os aeroportos, como já avisamos ontem, temos uma mudança aqui. Cascavel não aparece mais na nossa telinha porque não tem mais voos na parte da manhã, tá? Só na parte da tarde. Então, dos aeroportos que estão aqui, todos abertos, apenas Curitiba com alerta aí, porque opera por instrumentos. Obrigado. 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 Obrigado.